Antônia Você é muito fofinha Antônia Cadê a mana? Antônia Gordinha Olha pra mãe aqui pra você Uma foto olhando Ai, chega a fechar o olho Assim de tão bom que tá Não pode mamãe, agora eu tô ocupada Antônia Bate palmas Viva o bolo Viva Parabéns Pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas anos Deixa, deixa Deixa, deixa Puxar aqui Ainda ali de cima Ihhh Tchau 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 Tchau